Galvão Bueno é internado em Hospital de São Paulo após testar positivo para a Covid-19. Galvão Bueno, que foi diagnosticado com Covid-19 na última quinta-feira, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo informações do Metrópolis, o narrador deu entrada na unidade na noite da última sexta-feira, dia 11. Há uma semana da Copa do Mundo, Galvão Bueno, uma das vozes mais tradicionais do esporte brasileiro deu um susto nos fãs, porém, segundo informações do portal, a internação é para agilizar o processo de recuperação. E ele inclusive mandou um recado. Para quem torce por mim, uma ótima notícia. O doutor Davi Levy achou que seria bom ficar aqui no Einstein por 3 dias para ser monitorado e fazer muita fisioterapia. Por conta da Covid, o especial Bem Amigos, que iria ao ar dia 14, foi suspenso. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Bequerral, e até mais.